Muito bem, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo com um enquadramento completamente diferente porque eu preciso usar essa região do meu quarto aqui, ó que inclusive até arrumei a cama pra vocês se sentirem um pouco mais tranquilos, tá ligado? Vocês me perguntam... Ted, mas por que você tá fazendo esse sacrifício de arrumar a cama pra mostrar essa região aqui? Por que, família? Vocês precisam ser apresentados ao PSVR 2! Olha aqui! É o óculos de realidade virtual mais novo do momento! O PlayStation lançou esse óculos de realidade virtual e eu ganhei isso daqui em primeira mão! Antes do lançamento, entendeu? Eu tô gravando isso daqui antes das pessoas do mundão descobrirem que isso daqui é uma realidade! Aliás, antes de testar, né? Tô testando antes de todo mundo e isso é maravilhoso! Olha aqui, ó! Olha o controlinho, o jeito que é! Olha o jeito que ela entra aqui, ó! Nossa, mano! Isso é muito gostosinho mesmo! Eu já testei por uns 15 minutos e aí depois eu falei... Quer saber? Vamos gravar, porque vocês merecem estar aqui junto comigo, sabe? Eu preciso da companhia de vocês! A gente vai testar um dos maiores lançamentos desse ano até então! Horizon! Call of the Mountain! Ligando pra montanha! Olha as ideias! Pensa se ele é um cara drogado! Vai ficar ligando pra montanha? Montanha, né? Brincadeira! Vou ensinar vocês a introduzir! Primeiramente, você aperta aqui atrás... Aperta fundo o botão e, ó... Abre aqui, ó... Tá vendo que ele tem essa abertura? Justamente pra ficar muito anatômico! Depois disso, mano... Depois que você encaixa direitinho... Você dá uma rodadinha aqui, ó... Track! E ele encaixa perfeitamente! Sério! Esse óculos VR aqui... VR! Esse óculos VR aqui, ó... É o mais confortável! Que eu já testei! E quando você põe, você não fica completamente cego! Porque você pode apertar um botão e, ó... Uou! Você vê essa bagunça que tem aqui, ó... E também você pode olhar pro lado e pegar aqui o seu óculos, mano... O seu controle! Mano, isso é muito legal, né? Que você consegue, ó... Não precisa nem tirar o óculos pra você ver tudo! Se você quiser brincar com o seu cachorro, ó... Ó, assim de realidade virtual! Quer? Quer? Toma! Vai lá! Pega aí, ó... Então vambora! Vamos jogar! Eu joguei tipo assim... Falei pra vocês, né? Bem pouquinho... Mas eu faço questão de recomeçar... Pra vocês não ficarem, né? Ai, Ted! Você nem me esperou! Calma! Olha onde que a gente tá aqui, mano! Vambora! Novo jogo! E detalhe! Detalhe! Ele tem uma função aqui de reconhecimento da íris do seu olho! Então... Detalhe! Eu tô olhando pro novo jogo... Tô olhando pro continuar... Tô olhando pro opções... Tô olhando pro carregar... Sem precisar ficar mexendo a mão, ó... É tudo pelo rastreamento da minha pupila! Legal isso, né? Mais fácil! Meu Deus do céu! Sony Interactive Entertainment! O que tá fazendo? Cavade! Se o barco virar, ele vai acabar se afogando desse jeito! Não, gente! Calma aí! Vocês não vão me matar logo aqui! Tira a mão do meu peito! Tira a mão do meu mamilo! Ah, tem um arco aqui já, hein? Será que eu posso pegar? Não! Não me deixa! Dá pra sentar essa bunda com o descendente e remar? Você tá falando de mim ou você tá falando dele? Porque eu tô sentado aqui, ó! Essa madeira, inclusive, tá pegando aqui, ó! Nessa região! Tá machucando pra caramba! Tá machucando eu já! Ai, meu Deus do céu! Ó, ó, ó! Olha! Ó o jeitinho que ele vem, ó! O tamanho dele! Ó a ventania! Sai daí, pelo amor de Deus! Vai me matar! Gostoso, mano! E o gráfico é ótimo! Porque é... É o gráfico do Play 5, né? A gente tá vendo o gráfico do Play 5 na nossa frente aqui! Barulho! De gente pesada! Meu Deus! Tem uma máquina, mano! Com um OVNI em cima dele! Ó, é um chapéu de palha! Velho do céu! Tá vindo na nossa direção! Ó, ó! Vai, quer ver? Quer ver que ele vai pisar? Vai vendo, ó! E olha que eu já passei dessa parte, hein! E tô fingindo que ainda não vi, ó! Será que ele vai pisar, gente? Será que ele não foi? Pisou! Não pisou! Não pisou! Tô vendo aqui... O... De... Tô brincando! Primeiro me contextualiza! Qual que é o meu problema? Por que que eu sou um bandido? Por que que você tá agindo desse jeito comigo? Por que que eu tô num barquinho com vocês? Ah! Ó, vai começar a briga agora, galera! E a gente aqui, ó! Sem saber muito mais... Tudo bem o que fazer! Vou só cruzar o braço e vou esperar! Sem gritaria! Sem gritaria! Sem gritaria! Sem gritaria que eles vão ouvir a gente! Calma! Fazer massagem aqui no pescoço! Fica tranquila! Fica tranquila! Vai dar tudo certo! Vai rápido! Vai mais rápido, moço! Meu Deus do céu! Vai rápido, eu digo eu! Aí, eu te ajudo! Vambora! 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 Aqui! 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 Deixa eu ver se tem mais pra trás! Eu vou falando pra vocês aqui! Boa! Ó! 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 A mexerção no barco aqui, ó! Que que foi isso? Eu tô tentando avisar, ô! Ó lá, ó! Ó! Ó o tamanho dele! Ó lá! Ó! Ó! Já... Demais! Vambora! Escala pra caramba! Ó! Tá movido! Ó, meu querido! Vem aqui! Peraí que... Aqui eu tenho uma cadeira! Aqui eu tenho uma cadeira! Eu acho que ele foi pro saco! Vambora! Vambora, mano! Sem muito tempo pra perder, seja o que Deus quiser! Meu amigo já foi embora! Ai, 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 ai! Mover-se pra trás! Tô me movendo! Olha o tamanho desse jacaré, mano! Robô! Jesus é meu pastor! Sobe aqui! Vambora! E aqui foi o momento exato onde eu parei! A partir desse momento aqui, eu já não joguei mais! Aí eu segurei pra vocês virem aqui junto comigo! Eu já joguei alguns outros jogos de óculos VR que precisava... Oi! Oi! Você tá falando de mim? Essa... Oi! Ô, meu! Ai, caramba! Pode crer! Família, a gente é prisioneiro, é verdade! E a gente tá precisando simplesmente fugir, né? Porque eles iriam me matar de alguma forma! Um arco! Delícia, delícia! Coloque a mão por cima do ombro direito! Aqui! Calma aí, não tô conseguindo! Peguei! Agora! Ai, ai, ai! Pra lá! Toma! Meu Deus! Pratique atirando lá em cima! Atinge o alvo! Vambora! 3, 2, 1! Errei pra caralho, né? Aí! Aperte L2 pra guardar o arco! Aqui atrás! Pronto! Vambora! Então vamos... Vamos mais pra cima! Ai, meu Deus! E agora? Manda aquela braba! Vai pra lá! E agora eu vou fazer um pagodinho aqui! Deixa acontecer naturalmente! Chega! Então meu destino é... É aqui! Certo! Depois tem que ir lá! Rapidinho! Deixa eu ver se eu consigo meter uma flechada nele! Toma! Sinalizador atingido! Isso é bom? Faz de conta que é! Ninguém em casa! Olha! Pegue a chave! Boa! Boa! Guarda no bolso? Chave coletada! Perfeito! Inventário! Aperte X pra abrir o inventário! E agora? Ahá! Item importante! Delícia! Então abre aqui agora! Rapidinho! Antes disso! Pra cá! Mano! Isso tá muito bom! Ó! Aqui ó! Horizon! Call of the Mountain! Também induz a gente a fazer música! Ó! Música de qualidade! Opa! Massazinha! Ai! Que delícia! Mas cadê? Cadê eu? Mastigando? Tá aqui! Nossa! Mano! Você consegue sentir o gosto! Hum! Hum! Foi! Opa! 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 Ai! Peraí irmão! Você tirou o arco da minha mão? Caramba! Empurre ele pra esquerda ou direita pra mover-se lateralmente! Ah! Então assim que eu posso esquivar? Ó! Facilitou! Facilitou! Facilitou irmão! Facilitou my life! Merda! Vira aqui pra mim! Cabecinha! Vira! Vira a cabecinha! Linda garoto! Linda garoto! Mais um minho só! Só pra ter! Merda, 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 merda! Aqui! Toma! Toma! Foi! Foi! E vocês tão vendo que ele cria esse foggy preto do meu lado aqui, ó? É justamente pra não dar ânsia de vômito, sabe? Que você fica meio enjoado. Ele cria isso pela nossa segurança. E isso daqui! Olha! Mano! Isso aí tem pra gente? Mano! Pra você pegar o item das máquinas, você simplesmente bota a mão na máquina, assim, pega e... Tra! Tá suave... Aqui... Aqui... Uh! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que bonitinho o passarinho! Que linda a pombinha! Que linda! Muito, muito da hora! Não vai puxar! Nossa, eu tô tentando ajudar a humanidade e você me dá uma pedrada na cabeça. Oi? Eloy! Eloy! Eu sou muito seu fã, Eloy! Moritz subiu a lança solar pra achar respostas. Ele ainda não voltou. E você precisa de alguém descartável para achá-lo. Preciso de um alpinista tão bom quanto ele pra terminar o que ele não fez. Tamo junto. Faça isso e receberá o perdão pelo que fez em Meridiana. É nóis, é nóis. Tá falando de mim. Muito bom. Então, eu sou o maior alpinista do Brasil. Por isso que eles me contrataram. Caminho dos peregrinos. Progresso salvo. Olha Eloy na minha frente, mano. Eloy na minha frente, ó. Paz e amor, Eloy. Espero que encontre seu irmão. Você é baixinha, hein, Eloy? Ela é pequenininha, mano. Vamos fazer um barulhinho aqui, só pra ter. Eu gosto de ser um cara que não chama atenção. Que lugar paradisíaco, mano. Aliás, retira o que eu disse. Retira o que eu disse. Eu já tô vendo filha da mãe. Enquanto eu escalo, vou ter problemas sérios. É, então vamos quietinho. Vamos quietinho. Melhor. Vamos suave. Vamos suave. Vamos suave. Quando o meu pai ordenou que eu levasse o príncipe, eu não pensei que o estivesse protegendo. Ô, Jesus. Ô, Jesus. Bora. Bora, 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 bora. Tô vivo. Uh. Aqui a gente mete um pulinho. É. Mete um pulinho. Segura. Segura, filha da mãe. Segura, filha da mãe. Meu Deus do céu, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Sobe, 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 sobe. Jesus amado, Jesus amado. Segura. Segura essa merda. Segura essa bosta. Aqui. Aí. Tamo vivo. Ai, quanta coisa. Quanta coisa. Não tem meu arco, mas eu queria dar uma flechada nas borboletas. Mas nada contra. Ó, ó. Ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cilindro de flama encontrado. Use cilindros de flama pra montar flechas de fogo. Prenda os componentes à flecha. Meu querido, você tá... Meu Deus, eu tô montando a flecha. Eu tô fazendo minha própria flecha, mano. Agora eu pego isso daqui. Meu Deus. Onde que eu... Na frente. Tem mais uma ainda. Meu Deus. Meu Deus, eu montei minha flecha, velho. Isso no Playstation era um botão aqui, a gente tem que fazer tudo. Bom, né? Porque daí a imersão fica maior ainda. Ah. Peraí, gente. Peraí. 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 Bom, se você não vai esperar, então você vai tomar. Mano, não quis esperar, vai tomar. Vai tomando. Segure triângulo pra mostrar os pontos fracos. É... Tá, demorou. Uma barriguinha, uma barriguinha, uma barriguinha, uma barriguinha. Tá. Barriguinha, barriguinha, barriguinha. Toma. Barriguinha. Barriguinha. Ai, 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 ai. Ah. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Mano. Mano. Delícia. Calma aí. Que eu não tô conseguindo saber qual que é a parte... Última. Pera. Foi. Uh, mais uma. Nossa senhora, pareci lá. Gente, gente, uma só tava bom. Uma só tava bom pra gente aprender. Calma aí, duas já é demais. Pera. Boa. Nossa senhora. Nossa, mas foi uma. Uma no coraçãozinho. Foi uma. Uma. E eu não tenho nem mais força mais, mano. Não tenho mais força no braço. Ah, flecha, flecha, flecha. Ah, tô cheio de flecha. Puta, se eu soubesse. Se eu soubesse, mano. Podia ter matado elas bem antes. Esse jogo aqui é surreal, velho. Surreal, surreal, surreal. Me dá. Merda, 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 merda. Ok, mano. Nada melhor do que terminar uma gameplay do que quando você tá morto. Família. Muito foda. Muito, muito. Que experiência, mano. Que gameplay. Ah, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu jogo mais. E é isso. Um beijo. Tchau.